RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos introduzir a ideia de limites no infinito. Em aulas passadas, nós falamos a respeito destes dois gráficos aqui, sendo este aqui o gráfico de y igual a 1 sobre x² e este aqui o gráfico de y igual a 1 sobre x. Nós exploramos o limite das duas funções quando x tende a zero. E nós vimos também que, conforme nós vamos aproximando do x, essa função vai se aproximando de um valor positivo infinito. A função vai achando valores infinitos para cima. E a mesma coisa acontece quando nos aproximamos da função pela direita, ou seja, nós encontramos valores positivos infinitos para o y. E o que vamos fazer neste vídeo é introduzir uma nova notação. ou seja, como estes dois limites vão tendendo em uma mesma direção, eles vão para o infinito positivo, nós podemos dizer que o limite desta função, quando o x tende a zero, é igual a infinito. Claro, algumas pessoas podem até pensar que este limite não existe, porque não estamos nos aproximando de um valor finito. mas nós podemos utilizar esta notação para o limite indo para o infinito. E o que acontece nesta situação? Será que conseguimos utilizar a mesma notação? Quando estamos nos aproximando do zero pela esquerda, estamos encontrando valores ainda menores. e quando estamos nos aproximando do zero pela direita, a função está recebendo valores positivos ainda maiores. Portanto, você não consegue dizer se a função está se aproximando do infinito. Isso porque se você se aproxima pela direita, a função está se aproximando do infinito positivo. Mas se você está se aproximando do zero pela esquerda, então a função vai se aproximando do infinito negativo. Então, este limite não existe. O que você pode fazer aqui é calcular os limites laterais. E claro, se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma revisada nos vídeos da Khan Academy. Ou seja, você pode escrever aqui que o limite da função 1 sobre x, quando x se aproxima do zero pela esquerda, ou seja, se aproxima do zero por aqui, está indo para o infinito negativo. Portanto, este limite é igual a menos infinito. E claro, nós também podemos calcular o limite da função quando ela se aproxima do zero pela direita. ou seja, quando estamos nos aproximando do zero pela direita, a função vai caminhando para o infinito. Portanto, o limite de 1 sobre x, quando x tende ao zero pela direita, é igual ao infinito. Vamos fazer um exercício aqui para colocar isso em prática. E temos o seguinte aqui. Considere os gráficos A, B e C. As linhas tracejadas representam assíntotas. Qual dos gráficos representa a afirmação abaixo? Ou seja, que o limite de h quando x tende a 1 é igual ao infinito. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok? Vamos analisar cada um dos gráficos. Vamos olhar o gráfico A. Conforme vamos nos aproximando da função pela esquerda, ela vai encontrando valores infinitamente positivos. Ela chega bem próxima desse 1 aqui. E isso significa dizer que o limite de h quando x está chegando próximo do 1 pela esquerda, é igual ao infinito. Ou seja, se estamos nos aproximando por aqui, a função vai tender ao infinito positivo. E se nos aproximarmos do 1 pela direita, que é a mesma coisa que ter o limite da função h quando x se aproxima do 1 pela direita, a função vai encontrando infinitos valores negativos. Portanto, esse limite aqui é igual a menos infinito. E como os limites laterais são diferentes, então você não pode afirmar isso aqui. Portanto, descartamos esse gráfico. E, analisando o gráfico B, de novo, nós vamos olhar para os limites laterais. Primeiro, eu vou analisar aqui o limite da função h quando x se aproxima do 1 pela esquerda. E observe que conforme o x vai se aproximando do 1, a função vai obtendo valores positivos ainda maiores. Por isso, esse limite é infinito. Agora, calculando o limite da função h quando x vai se aproximando de 1 pela direita, ou seja, o outro limite lateral, conforme x vai se aproximando de 1, a função vai recebendo valores infinitos positivos. Portanto, esse limite também é igual a infinito. E como os limites laterais são iguais, então nós podemos colocar que o limite da função h quando x tende a 1 é igual ao infinito. Portanto, esse gráfico aqui é o correto. Vamos só verificar o gráfico C aqui. Observe que conforme vamos nos aproximando de 1, se for pela esquerda, a função vai indo para o infinito negativo. E se for pela direita, ela vai para o infinito positivo. Ou seja, os limites laterais vão ser diferentes. E por causa disso, nós não podemos afirmar isso aqui. Então, ela também é descartada. Eu espero que essa aula tenha lhes ajudado. E até a próxima, pessoal!